O episódio passado foi espetacular, simplesmente conquistamos o nosso primeiro título na Europa. Final da Copa Alemanha 3x0 pro Leverkusen, fora o show do El Bigodon. E hoje começamos aqui, rapaziada, com o último jogo dessa temporada. Lembrando que a gente jogou uma temporada inteira lá no Brasil, a gente não teve férias e veio já pra Europa, então a gente pegou a metade da temporada da Europa, metade pro final. E agora então a gente vai jogar o último jogo contra o Bochum, que tá lá na zona de abaixamento, é o último colocado. Foi um início difícil aqui no Leverkusen, mas cara, o time e o Lucas foram melhorando de uma maneira muito boa. A gente conseguiu várias vitórias seguidas, uma pena que a nossa posição na tabela não vai mudar muita coisa. A gente vai ficar ali na quinta, talvez na quarta posição, dependendo do que vai acontecer no jogo do Borussia. Inclusive eu tô olhando aqui, ó, a gente tem três pontos a menos que eles, só que eles têm um saldo de gol. Ah não, o nosso saldo de gol tá parecido, 13, tá igual. Então pode ser que a gente roube ali a quarta posição, a gente tem que torcer pra eles perderem. E vamos ver como é que vai ser o início da temporada também, gente. Já deixa o like e também se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda, beleza? Olha só, manos. Então esse é o time que vai pro último jogo aqui, o Luquinhas tá com a setinha quase toda pra cima. O nosso Tenkat europeu aí ajustou o time, vamos lá. Bola rolando, estádiozinho bem bonitinho deles, gramadinho, show de bola, gramado padrão FIFA, mano. Palácios. Alex. Vambora. A gente já tenta escapar aqui. Eita, fomei já de cara, perdi a bola. Bola com eles. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Vambora. Agora a gente pedala e escapa do 34. Calma. Já sai o toque aqui. O time vai chegando já. Já procurando o gol. Essa posição aqui é boa pra mim. Você vai acertar o passe? Dá até pra bater no gol. Calma. Nossa senhora, atropelou. Tá valendo tudo isso aí. A gente vai brigar, atira no carrinho. Ó a Taminho, acho. Pênalti. Pênalti, mano. Porque a gente tá com sorte. Nessa reta final. De alemão não tá escrito. Não foi pênalti, mano. Olha. E foi a favor nosso, tá? Eu tô falando que não foi pênalti. O cara foi no carrinho na boa. Tirou a bola, mano. Foi uma baita tirada de bola. E é o Tapsoba. O cobrador oficial de pênalti. Lá vai Tapsoba. Bateu. Gol. É do Leverkusen. E o Tapsoba nunca perde, mano. Ele não perde. Ele não perde. O pênalti inventado. Olha lá. O cara foi muito bem na bola. Foi um lance meio violento, assim. Olhando. Mas vocês viram, né? Ele foi na bola. E aí o Tapsoba não perdoa, né? Por isso que eu falo, mano. Dar carrinho na área nesse jogo ou na frente da área é muito perigoso. Porque os juízes, eles marcam tudo. Eles marcam tudo. 1x0 pra gente. Cuidado, cuidado. Ai, bateu bonito. Quase um golaço. Quase um golaço. Vamos embora. Tem lá, ó. Isso, isso. Vai passar na sua esquerda. Devolveu. A gente devolve pra ele. Vem um toque por cima. Completamente errado, né? Cuidado. Vai bater bonito. Eles tão chegando bem, cara. O time deles tá rebaixado já, mas tão chegando bem. Tão jogando direitinho. E aí no pênalti foi injusto. Mas beleza, melhor pra gente. Deixa assim, juizão. Porque quando a gente tava no Criciúma que roubaram também contra a gente foi sacanagem. Olha o passe de cabeça. Tocou aqui. Tem no meio. Aí, boa bola. Devolveu. A gente já abre o espaço. Vai vir a batida colocada! Gol! Ele chama, ele chama, ele chama. Ele chama todo mundo. O homem não perdoa. É LC8. É LC8, Brasil. É LC8, família. Ele vai lá na câmera, faz a graça dele. Cara, essa bola pra gente tá muito boa, mano. Esse lance, quando a gente vai pelo meio ou então a gente vai na ponta e corta pro meio e chuta. Com a esquerda e com a direita. Nossa, colocada. Tá linda. A chapada do LC8 é real e é muito boa. Ó. Boa jogada do pivô ali do 32. A gente escapa bem na velocidade. E, mano, que batida tirando o goleiro 2x0. Já vai tabelando aqui, ó. Já vai escapando bem. Vamos virar esse jogo lá. Boa. Palácios. O que o Palácio vai aprontar? Demorou um pouquinho. Ficou com a bola. Bola no Grimaldo. Vamos com ele aqui, ó. Grimaldo. Eu tô aqui, ó. Palácios. A gente traz de novo. A batida. Nossa senhora. É lá Coutinho no auge, né, mano? Felipe Coutinho que tinha dessas. Ele cortava assim rápido, mano. E metia no ângulo. Olha lá. Como ele sai. Caraca, moleque. Calma. Isso. Vem o time de novo, ó. Boa, boa. Vou pra área, vou pra área. Vem o cruzamento. A gente vai tentar a cabeçada mesmo. Foi fraco. Foi fraco. Escapou bem aqui, ó. Vai. Bola pra ele. Pro 16. Ele bota a bola na área. Briga ali. Tira. Vai ficar com a gente. Nossa. A gente fica com a bola. A bola escapa. Não deu, não deu. Essa bola aqui no meio, hein. Sem marcação nenhuma no meio ali. Uma brecha gigantesca. Lá vem o Leverkusen. Travou, cruzou. Cabeçada. Perdeu o nosso atacante 32, velho. Os caras chegando. Boa bola. Olha o chute. Nossa, que azar, mano. Que azar. A bola desviou. O goleiro tava na bola. O time adversário diminui. Eles vieram tocando pelo meio. Rolou a tabela ali, ó. Boa jogada do 9. Caramba, mano. A bola desviou e matou o goleiro 2x1. É ficar ligado, né. Não queria tomar o empate, não, velho. Entrou o Fri Pong. Entrou o Fri Pong melhor. Porque o Fri Pong joga muito lá, ó. Já vamos fazer o passe pra ele. Forcei demais. Mas o Fri Pong dominou. Já vem o time. Lá do outro lado. Ah, que bola perigosa. A gente consegue ajeitar tudo. Pode vir a tabela. Ele vai passar. Que bolão. Chuta. Chuta o golaço. Gol. Pega esse passe, então, do maluco. Do LC8. Do L. Bigodão. Do Luquinhas. Como você preferir. Cara, que passe, mano. Ó, primeiro que a gente ajeitou aí. Uma bola no fogo. A gente driblou. Tocou agora. Esperou o palácio. Nossa senhora. Que passe, mano. Não, ele deu uma penteadinha na bola antes também. Que foi sacanagem de linda. Aí, ó. Deu uma penteada. Mano. Agora vai, filhão. Faz o gol. Faz e me abraça. Tabela de novo. Vai sair no time. Tabelando, tocando. Frenético o Leverkusen. Olha que boa bola. A gente tá aqui. Vem o Lucas. A bola escapou. Ele bate. Vai brigar. Caramba, quase. O domínio não foi bom. Quase que a gente faz o terceiro. De novo na gente. Vamos tentar aqui o volete. Nossa senhora. Ah, mano. Quando as coisas tão boas, a gente tenta de tudo, né? Vai que entra esse volê, mas foi bem ruim. Bem ruim mesmo. Movimento foi bonito. A direção da bola foi ridícula. Olha isso. Quase lateral, mano. Ai, ai, ai. Vacilou. Ai. Não vai dar. Passa foi errado. Olha só que vacilo. Lá vem o LC8. Vamos bater então no cantinho. O goleiro não saiu. Caixa. Gol. É mais uma flechada certeira do 8 que tá jogando muita bola. Muita bola mesmo. Que vacilo do zagueirão. Não é à toa que os caras tão em último, né? No campeonato. Eu ia tentar uma cavadinha. O goleiro não saiu. O goleiro ficou preso lá dentro. Então vamos bater no cantinho, pô. O goleiro ficou preso. O LC8 aproveita. A fase é linda. Mano, a gente foi muito esperto. Ele melhorou muito na velocidade, o LC8. Ele tá muito mais ágil, parece. Depois que a gente veio pra Europa. Acho que deve ter dado uma evoluída ali. Depois que a gente chegou 84 de classificação geral também. A gente tá muito mais rápido. E é claro também que o momento de time é bom e isso influencia, né? Vocês estão ligados. Quem joga rumo ou já jogou, sabe que tem momento na temporada que seu time não acerta nada. Como a gente tava no Leverkusen e o seu jogador também não acerta nada. Impressionante. Você chuta 5, como eu fiz o gol agora, a bola não entra. Vai pra fora ou na trave. Então assim, tá tudo dando certo nesse momento. Mas é um momento realmente muito bom. É muito bom mesmo. Acho que o melhor da nossa carreira. Boa. Já toca ali na frente. Ai, ai, ai. Deu ruim, sobrou pra eles. Boa bola. Olha a tabelinha linda, tira daí. Tirou pra trás. Estranho, né, mano? Manda pra frente a bola. Descantei. Eles têm a chance aí no último lance praticamente do jogo de fazer mais um golzinho. Vem a bola na área, tira ali. Joga pra longe. Vamos tentar na dividida. A gente deu um toque pro lado. Foi bem. Não vai dar pra ganhar a bola, mas pelo menos tirou aquele perigo. Cruzamento na área. Ai, ai, ai. Olha lá o meu 19 dormindo. Tá vendo? Essas coisas no pé não dá pra entender, né? Driblou. Mais uma bola na área. Tira. Bola sobrou pra eles de novo. Olha só que chegada perigosa. Tocando a bola. Tira, meu amigo. Tira daí. Vai sobrar pra eles. Poxa. Olha lá o tempo, né? Era pra gente tomar o gol, cara. 4 a 2. Mano. Eles ficaram... Já era pra ter acabado aí. A bola voltou pro meio campo. O juiz não acabou. Aí o cruzamento. Aí uma bola que... Mano, olha aí. Sobrou direitinho no pé do cara. O cara teve uma técnica incrível também, né? Acabou. O juiz apita o nosso último jogo na temporada aqui. Um início de temporada na Europa muito bom e muito promissor, hein? Promete demais pro LC8 aí a próxima temporada. Vamos ver como vai ser. E o time saia aplaudido. Fechamos, então, na quinta posição. O Borussia venceu. E olha só. O Borussia Mönchengladbach era o líder quando a gente chegou na Alemanha. Ficou na quarta posição, tá? O campeão foi... É ele. Bayern de Munique. Que novidade, né, gente? Que novidade. 69 pontos. A gente fez uma campanha ok. Recuperação, na verdade. Que o time ficou derrapando ali no meio da tabela. Depois, quando a gente começou a ganhar, já era tarde demais. A gente ganhou muitos jogos. Só que, mesmo assim, não foi possível ficar entre os três primeiros. Seria o ideal. Acho que vaga da Champions são para os três primeiros. Eu acho que a gente vai pegar uma conferência e ligue. Não sei se tem aqui no rumo. Terminamos com 21 jogos, 17 gols marcados e 3 assistências, tá? E no total, a gente tem 168 jogos e 87 gols e 15 assistências. Isso contando só por times. Porque a contagem da seleção não entra aqui. O mais da hora é que a gente está chegando a quase 100 gols por times, né? Por clubes. Cara, sensacional. Quase 100 gols. Acho que próxima temporada a gente consegue bater isso. Foi anunciada a seleção dos melhores do campeonato alemão. E olha quem entrou. O cara jogou metade do alemão, nem isso. E mesmo assim fez parte aqui do time da temporada. Isso vai ser ótimo. Porque provavelmente os times grandes da Europa vão ficar de olho no Lucas. Patrick Schick ali foi o... Mano, dois atacantes do Leverkusen. Dois meio-campos do Leverkusen. E aí depois veio o jogador do Bahia de Munique, do Freiburg. E ainda tem o Tapsoba do Leverkusen. Teve, simplesmente, quatro jogadores do Leverkusen. E o time ficou na quinta posição. Que triste. E de quebra a gente tem aqui a volta na seleção brasileira. A gente foi convocado. A gente não tinha sido convocado na última oportunidade que a gente tava machucado. Então aqui a artilharia. Ficou o Patrick Schick com 14 gols. Quase que o Lucas consegue ali roubar a artilharia dele, tá? 12 gols. Ficou em terceiro. Na assistência a gente ficou... Que isso? O maior assistente da liga teve só três? Mano, a gente ficou em segundo lugar. Caramba, os caras não dão assistência no campeonato alemão. Que doideira. E aí temos também aqui o da Copa, que eu já mostrei no vídeo passado, né? Campanha excepcional do Leverkusen. Aí o Lucas foi artilheiro, o melhor jogador. O time foi campeão. A gente tem o amistoso contra a Argentina. Eu não tenho feitos amistosos. Porque são amistosos, né? No começo é novidade, é legal. Agora, amistosinho, acho que dá pra simular. Porém, como é a Argentina e a gente tá na final da temporada, a gente vai jogar esse jogo, tá? Vamos tentar fazer alguma coisa histórica. Já precisou uma goleada histórica? Seria da hora, né? E a gente continua jogando de meio campo de ligação aqui na seleção do Dorival. Impressionante, ele não dá chance pra gente de meio campo defensivo. Tudo bem que tem um monte de gente boa, né? Mas seria legal a gente jogar uma vez ali na nossa posição. E sim, vamos encontrar o Messi, o que é da hora demais. Já começa o jogo, hein? Como é bom estar de volta na seleção. Acho que depois da Copa do Mundo eu simulei todos amistosos. Então é muito bom a gente estar jogando de novo. Que isso? Não vai soltar a bola? O argentino chegou pesado agora. Caramba, me meti aqui e vim pegar a bola. Mano, não soltou a bola o Emerson ali. Ficou ciscando de um lado pro outro, agora o argentino chegou a tomar. Cara, era o Ederson na bola, parada. O que foi aqui? Olha isso, mano. É inacreditável. O cara foi cobrar uma falta na lateral. Tá maluco? Que coisa estranha. Calma, calma, meu argentino. Calma aí. O que foi isso, velho? Vem o Brasil. Já estamos aqui, hein? Já devolve. Que bolão. Vai, ganha, ganha. Vai, dá força. Perdeu. Quase recuperou. E agora o goleiro deles tira. Opa, opa. O Depom veio seco. Fez a falta que ele ia ficar no chão ali. Ia ser humilhado. Foi humilhado pelo drible. E ó, lá vem o Brasil. Ai, tocou mal, mano. Tocou mal. Era ajeitar pra gente pegar e bater. Maluco. Eles estão batendo. Vai ser expulso o cara aí, hein? O Juiz não deu falta. Ele já ganhou o amarelo, se não me engano. A gente tenta fazer uma marcação de pressão. Bem alta. Porque do lado quase perdi a bola. Aí, ó. Tem que já passar rápido. Passei até errado. Os caras estão marcando forte aqui no meio campo. Boa recuperação. Nossa senhora. Tá vendo, mano? Os caras estão com sangue nos olhos. Pessoal amistoso, Argentina. Calma lá. Boa. Vem o Brasil agora. Segurou o Rafinha. Foi no jogo de corpo. Foi levando. Conseguiu ganhar. Que jogada do Rafinha. Tira a zaga. Fica com eles. Rapaz, eu encosto na bola. Já vem carrinho. Que doideira. Bola atrás aqui. Perigosa. Messi e Lucas. Acabei perdendo. A gente não tá conseguindo jogar aqui. A Argentina faz a marcação forte. O Brasil não consegue sair, cara. Mais uma saída errada do Brasil. Mais uma vez a Argentina tentando. O Messi conseguiu escapar. Bateu. Nossa senhora. Olha a Argentina. A gente tá marcando aqui no meio. O Messi vai e bateu bonito. Só fiquei torcendo pra bola não entrar. Acho que o Ederson salvou. Olha só. Boa jogada da Argentina. A gente tentou fechar o Messi. Correndo. Mas o Messi foi rápido. Que defesa. Messi na bola. Vem a bola na área. Quase de novo o Romero faz. Ele bota na frente. Caramba. Eles tão batendo demais, mano. O Lucas ficou até no chão sentindo. Eles tão batendo demais. Vai o Brasil. Pode bater. Tentou o chute. Mais um carrinho impressionante. É o carrinho o tempo todo. A Argentina tá batendo. Tá jogando como se fosse final de Copa do Mundo, velho. Eu sei que tem rivalidade Brasil e Argentina. Mas os caras tão acima do normal. Tão muito agressivos. Foi falta lá no Lucas atrás. O jogo continua. E depois, ó. Chega um carrinho atrasado. Perigoso. E é falta pro Brasil, hein. Vamos lá. A gente andou fazendo golzinho de falta. Será que a gente consegue de novo? Lá vai ele. Vai na batida. Quase, 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 velho. Bola na área. Vai sobrar pra eles de novo. Olha o Romero. Vai tentar bater. Consegue o chute. Chegou. Gol da Argentina. É, gol da Argentina. A Argentina vai jogando bem. Vai levando a partida a sério. O Brasil não consegue jogar. O Romero, mano. Olha só como fechou dois em cima dele. Ele chutou no meio dos dois. A bola passou sem chance pro Ederson. Vamos ver se o Brasil acorda. Tá complicado. A gente não consegue jogar, mano. Na moral mesmo. Não viu posição de impedimento. Vambora. Vambora, vambora. Isso, que lançamento pra fazer. Vai, Rafinha. Ele vai na dividida. Isolou. Rafinha. A resposta é imediata. A bola do Vini Jr. foi linda. Faz, Rafinha. Olha o que o Rafinha me faz. Meu Deus do céu. Vem o Brasil. Bruno Guimarães. Rola a tabelinha. Faz a abertura com o Rafinha. Rafinha. Briga. Ai, tocou mal, mano. Que isso? Temperou. O Brasil tenta uma pressão. A gente tá mais ofensivo agora. A gente consegue escapar. Vai bater. Colocado forte. Passa perto. Não foi colocado. Não foi forte mesmo, mano. Boa chegada. Quase que a gente empata. O Dorival botou a gente mais adiantado. Olha só. Que passezinho. Mano, geralmente a gente não perde essa, hein. Geralmente essa bola é caixa. Olha como a gente tá adiantado, né. O time já se arrumou pra saída de bola do Martínez. E eu tô lá na frente. Não foi eu que botei o jogador lá. A gente tá jogando muito na frente agora. E a bola ficou com eles. Boa recuperação. Não existe não. Isso. Bola pra gente. Eita, tem que soltar. Olha o Garnache. Tem a chance. Bateu bonito. E o Tecax. Pro gol. Acho que o nosso futebol ficou lá no Leverkusen, hein. A gente gastou o nosso futebol nas últimas rodadas. Foi um passe errado do Lucas. Olha lá. Argentina. Contra-ataque na hora. Fatal. Da Argentina. A zaga tava aberta. E o Garnache faz o gol. 2x0. Mano, mas o Brasil tá jogando muito mal. O Lucas tá mal também. Tá tudo errado. Energia emocional. Tentar diminuir pelo menos, né. Passa errado já, ó. Mais um cara do passe errado agora. E vem mais, tá. A Argentina tá jogando bem. Boa. Vai Brasil. Emerson. Ele gira. Ó, tamo aqui. Ai, mano. Não é esse passe, velho. Não era um passe difícil, não. Reperamos. Calma. Boa bola. Vamos puxar pelo meio, que é a nossa boa jogada. Vem pra esquerda. Tenta puxar. Não deu. Não deu. Não deu. Tá dando tudo errado esse jogo. Olha só. Lá vem de novo. Boa. Calma. Tem lá na lateral. A gente tá dando bastante pressão. Ah, que passe horroroso. Foi bem o foite agora. Os caras tão jogando muito. Eles botaram o Brasil na roda completamente. Capamos bem no depo agora. Vem aqui, ó. Já tocou bem o cruzamento. A cabeçada. Vai sobrar aqui. Vai, Rodrigo. O Rodrigo não foi na bola. A Argentina fica com ela de novo, mano. Que isso. Deu tudo certo pra eles. E, ó. Bombe aí, né? Não. A zaga foi bem. Passe errado. Final de jogo. 2x0. A Argentina comemora muito. Os caras deram a vida de fato. O Brasil jogou mal. O Lucas jogou mal. Não foi o dia do Brasil aqui, mano. Não foi o dia do Brasil. Foi muito ruim a atuação. A notícia boa da derrota é que a gente evoluiu. Chegamos a 85 de classificação geral. Ótimo. Bom, o jogo da Dinamarca a gente simulou. 3x1 pro Brasil. Tá o filósofo. Então vai encerrar a temporada dele na Europa. Cara, será que a gente foi convocado pra seleção do mundo? Olha só, é uma honra ser chamado pra jogar entre os melhores do mundo. Na verdade, um dos meus objetivos de toda temporada é ser convocado. Mal posso esperar essa hora de entrar em campo. Que da hora, mano. A gente foi, então, convocado pra jogar pela seleção do mundo. Já? Mas muito bom. E o jogo vai ser agora, já, ó. Que doideira contra o Real Madrid, que é o campeão mundial. Bom, então vamos lá, né? Convocado pra seleção do mundo. A gente vai pro jogo. Deixa eu ver aqui como é que é o time da seleção do mundo. A gente tá de titular jogando a nossa posição do lado do De Bruyne. Olha que da hora, mano. Martinelli, Haaland. O Saka, De Bruyne e Lucas. Temos ali o De Young de volante. Marquinhos, Romero. Com um lateral esquerdo chamado Jouther. 95. E tem outro ali, o Milher. Com 93. E o goleiro é o Donnarumma. Não conheço os laterais. Mas, enfim, brabos, né? Classificação geral altíssima. O time do Real Madrid é esse. Muito bom também. Vocês estão ligados. Tem até alguma novidade ali, ó. O atacante é o Moukoko. E o meio campo é o Eduardo. Ah, o Kamavinga, pô. É que a fotinha do Kamavinga ali tá estranha. Não tá legal a fotinha do Kamavinga. Mas é isso. Então a gente vai pra cima do Real Madrid aqui. Uma honra estar participando e ter sido convocado. Olha o nosso banco aqui. Tem simplesmente Messi, Mbappé. Tem o Rashford, Foden. A gente deixou uma galera no banco. E o Lucas tá de titular. Nossa moral tá muito alta. E vamos lá. Jogando no estádio do Real Madrid. Contra o Real Madrid. Que da hora, né? Já pensou um dia a gente jogando pelo Real Madrid? Se acontecer, vai ser incrível. O maior time do mundo. Ou então, por outro time grande, né? A gente já tá no Ivercúzio. É um time bem legal. Mas a gente sempre tá pensando já no melhor possível pra nossa carreira. Só jogando com o craque agora, mano. Que honra. É o Martinelli. O Martinelli já joga com ele na seleção. Vem o Martinelli. Se empolgou. Vai sobrar pro De Young. Ele tocou atrás. Quase que a gente aproveita ali. Agora o Martinelli é craque, mas domina a bola errado, né? Saiu mal. Saiu mal. Bola pro Lucas. Muito forte. Passe. Olha o Rudger. Quase. Vamos tirar aqui. Ganhamos de cabeça. Tinha dois jogadores altos ali. A gente consegue ganhar. Olha lá. Ela não foi na bola, mano. Por que que não foi, cara? Tá maluco. A gente consegue recuperar a bola agora. Foi bem. Vamos virar o jogo. Boa bola. Lá do outro lado. Sozinho. Nosso lateral dominou bem. Mandou a bola pra frente, mas mandou errado. O Real Madrid vai jogando bem, tá? Tocando bem a bola. O Vini Jr. ali. Alaba. Tocou no Vini. Vini triblou. Falta. Falta pra eles. E agora a chance do Real Madrid meter um gol é grande. Rodrigo e Alaba. Os dois são bons na bola parada. Alaba meteu. O que é isso? Tentaram um voleio ali. Escanteio. Você acha aí em casa que o zagueiro, quando ele vai até a área por um escanteio, ele gosta da bola abaixo? Vai vir o Camavinga. A gente protege. Camavinga. Ei. Até sofreu a falta. Bellingham. Olha que boa bola. Que isso? Quase um golaço, mano. Olha, primeiro aqui, velho. Tenho que falar um negócio pra vocês. Real Madrid tá amassando a seleção mundial. Só pra vocês terem uma ideia de como o Real Madrid é embaçado. Tá? 35 minutos. Só eles jogaram. A gente mal conseguiu encostar na bola, cara. Sem zoeira. Aí. Boa recuperação. Haaland. A bola passou. Martinelli. Vai, Haaland. Vai, Haaland. Martinelli toca no Lucas. Ele vai bater. Gol. Tem que ter a flechada. Não tem jeito. Só foi eu falar, né? Ziquei o Real Madrid total, mano. Uma boa jogada do Martinelli. E aí? O que eu vi? O Haaland foi puxando lá pro meio da área. Então eu puxei pro primeiro pau. Porque ia estar sem marcação. E de fato. A gente recebe ali meio que chegando sozinho, ó. E aí, mano? Só tira do goleiro pra fazer o gol dele nesse amistoso muito especial. Faz a bola esticada. Toca a bola à frente. Olha pra área. O Real Madrid chegando. Chute em cima do zagueirão. Tira e boa. Tá valendo tudo isso aí, hein? Oxe, que passe horroroso agora. Roubamos. O Tio Ameni foi lento, a gente roubou a bola. E agora vem o time. Onde o Haaland vai puxar. Haaland ficou no primeiro pau, então a gente vai ficar aqui mais no meio. Martinelli faz o cruzamento. A bola pega ali no zagueirão. Tira. De Jong. Era o De Bruyne. Cara, não era pra gente ter dominado essa bola. Deu certo. Cruzamento. Tira a zaga. Pressão da seleção do mundo. Agora fica com eles a bola. E o primeiro tempo se foi, hein? 1x0 pra gente. Gol dele. Ó, boa. Boa, boa. Ah, passe errado. Primeira dominada ali foi linda. Depois o passe não foi bom. Ó o De Jong. Cabeçou bem. Martinelli. Tocou. Vamos lá, seleção do mundo. Voltou lá pra zaga. Pra quê, mano? Joga do lado aqui, ó. Real Madrid vai tabelando. Vai botando a seleção do mundo na roda. Ó, o Vini Jr. Fechou dois em cima dele. O juiz marca a falta. E aí, mano. Mais uma chance de ouro pro Real Madrid. Rodrigo, ela vai de novo. Agora vem direto. Não é possível. Vem a batida no meio da barreira. Roubamos a bola. Vamos embora. Será que o Haaland contra-ataque? Haaland ganhou na primeira aqui. Foi bem. O Haaland protege aí. Perdeu. De Jong tá jogando muito. O Haaland tá jogando de terno. Martinelli. Martinelli. Boa. O De Bruyne. O De Bruyne dá uma olhadinha aqui. Passe pro Haaland. Que golaço. Meu Deus do céu. Mano. Que passe do De Bruyne. Absurdo. Absurdo. Que tapa na bola que ele deu. Olha isso. Vai, Haaland. Faz. E me abraça. Ele fez. Um golaço. Chutou de primeira. Uma paulada. Mas o passe do De Bruyne foi muito lindo, cara. Chama a bota e indo rápido. Foi cinema total. Agora é engraçado, né? Seleção do mundo. Não jogou bem a partida, mas tá 2x0. Real Madrid não conseguiu também ser eficiente lá na frente. Até o momento, né? Esperem que continue assim. Olha o Vinícius Tobias. Cruzamento. Boa, meu goleiro. Firme. O lendário Carvajal entrou no jogo. Saiu o Tobias. Agora, hein? Pode rolar um contra-ataque. Não sei se a gente tá com fôlego suficiente pra correr aqui, mas tamo indo. Vai vindo. Driblou. Falta do Mendy. Olha o lançamento na área. Tira ali. Afasta agora de vez. Saiu mal agora, hein? Saiu mal. A gente já consegue roubar a bola. Tentei dar um passe. Tio Ameni veio rapidinho ali. Recuperou. Mas saiu mal também. A seleção do mundo já vai tocando. Esse passe foi pra quem? Foi pra gente. Agora a gente tirou o Tio Ameni. Boa bola. Ficou de frente. Pode bater. Vai o Foden. Tentou um toque pro Lucas. Vai o Lucas. O Tony Kroos fez a barreira ali bem. Salvou. E dá-lhe pressão. Dá-lhe pressão da seleção do mundo. Lá, ó. Isso. Boa bola. Foi um pouco fraco, mas deu certo. Devolveu. Vem o chute. Deixou o Kroos no chão. E aí, gol. Gol. Da seleção do mundo, Martinelli. Olha a dupla brasileira jogando muito, velho. O Tio Ameni agora cai no chão desesperado, né? Homem, estou sim. Mas estamos tomando de três. E, cara, o Kroos tinha feito falta. O juiz deu vantagem. Olha só. Nossa senhora. O Kroos foi muito violento. Foi muito seco no lance. Mas o Martinelli passou como um foguete ali e chutou. Dá uma olhadinha no juiz lá. Vamos ver se vai pegar no frame. Ó. O juiz deu... Cara, é, deu vantagem. Ele deu vantagem. E aí, o Martinelli vai e solta o pé. Final de jogo. Cara, muito da hora participar desse evento aqui. Aqui só tem os craques. A gente foi convocado. Então, o nosso nome está aí na boca do povo, né? Nosso nome está, de fato, aí entre os melhores da Europa. O Lucas tem sido observado pelos melhores. E essa convocação aí é meio que uma chave de ouro para a nossa primeira meia temporada na Europa, né? Porque a gente chegou no meia temporada. Foi muito boa. A gente foi convocado. Jogamos bem e fizemos gol ainda por cima. Então, terminamos a temporada com 17 gols, 21 partidas, 17 gols oficiais. E agora sim, o último dia da temporada. Encerramos essa temporada do futebol europeu. Vamos ver o que nos aguarda para a próxima temporada. E aqui, o nosso histórico, rapaziada. 43 jogos pelo País Sandu. 13 gols, 4 assistências. Depois, 104 jogos pelo Criciúma. 57 gols e 8 assistências. E, até o momento, 21 jogos só pelo Leverkusen. Já temos 17 gols e 3 assistências. Na seleção brasileira, 23 jogos até o momento e 11 gols e 3 assistências também. Bom, então vamos encerrar o episódio por aqui. Aí, no próximo, a gente, de fato, entra nessa nova temporada que já está aqui com o calendário. A gente vai ter um jogo de cara que dois amistosos, na real. A gente vai simular esses amistosos. E aí, a gente vai ter a final da Supercopa da Alemanha contra o Bayern de Munique. Queremos, hein? Queremos copar aqui. E outra coisa, hein? Janela de transferência aberta. Será que vai rolar alguma proposta? Vamos ver no próximo episódio. Tamo junto e até mais.